Bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um Café com Bíblia nesta manhã de feriado, dia 9 de julho de 2021. Como você está essa manhã? Você já acordou cedinho? Você vai trabalhar? Já tomou um banho nesse frio que está fazendo? Já tomou o seu café da manhã? Ou hoje você foi abençoado e a sua empresa não vai trabalhar e você vai dormir até tarde, mas recebeu mais tarde essa mensagem e está aproveitando o dia para descansar, acordar com calma, tomar aquele café, aquele cheirinho de café da manhã. Que delícia! Como Deus é bom, não é mesmo? Vamos agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, pelo nosso café da manhã, pela saúde, pelas conquistas, pelas lutas também, porque elas nos ensinam, não é mesmo? E hoje eu queria te perguntar uma coisa, você ainda tem pai? Está chegando o dia dos pais, né? E esse pai biológico que você tem, ele cuidou de você? Ele jogou bola com você? Ele pegou você no colo? Ele acompanhou você até você casar? Ou você nunca conheceu o seu pai? Ele te abandonou, te rejeitou, deixou a sua mãe criando você sozinha? Que luta, não é mesmo? Ou você teve um pai que foi muito duro com você? Ou talvez você pensou, Ah, ele é duro assim mesmo, é o jeito dele, de amar, ele é grosseirão, mas ele me ama, E você sempre procurou relevar, mas na verdade dentro do seu coração, todas as atitudes de grosseria, a falta de paciência do seu pai, O desafeto, a preferência pelo filho caçula, ou pelo filho mais velho, sempre feriram você, Mas você sempre usou essa armadura, essa defesa, Não, meu pai me ama, é o jeito dele, Mas aquilo sempre te feriu, Ou você, Pelo contrário, se revoltou? Sabe, cada um de nós, Tem uma história, Com o nosso pai biológico, E outros nem tiveram uma história, Nem conheceram o pai, Mas independente, Do tipo de pai que você teve, Se ele foi bom ou ruim para você, E você sempre esperou mais dele, Você via os pais dos seus amiguinhos, E pensava, Puxa, bem que meu pai podia ser assim, Bem que meu pai podia me dar atenção, Podia brincar comigo, Podia me abraçar, me pegar no colo, Falar que me ama, Cuidar de mim, Me corrigir com amor, Sem violência, Sem agressões, Sabe, Nós às vezes esperamos, Muitas coisas das pessoas, Principalmente das pessoas, Que a gente mais ama, Mais admira, E muitas vezes, Vem delas mesmas, O nosso desapontamento, Ficamos desapontados, Ficamos desapontados, Mas sabe, Nós estamos errados, Porque nós não devemos esperar nada das pessoas, Cada pessoa oferece aquilo que tem no seu coração, Aquilo que recebeu também, Às vezes o seu pai, Ele só pode te dar aquilo que ele recebeu, Ele não sabe amar, Ele não recebeu amor, Mas nessa manhã, O Senhor diz para você, Na palavra dele, Em Salmos 27, Versículo 10, Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, O Senhor cuidará de mim, Não é linda essa segurança, Essa promessa, Esse amor que Deus nos oferece, Dele, A gente pode esperar tudo, Sabia? Porque ele é um Deus de amor, De verdade, De justiça, Ele nos ama, Ele tem um amor incomparável, Que não tem nada a ver, Com o amor do ser humano carnal, É um amor verdadeiro, Puro, Genuíno, Que tem ciúmes da gente, E agora eu te pergunto, Você acha, Que sempre você esteve sozinho, Você que me ouve, Que não teve pai, Se você chegou até aqui, E ouviu esse versículo, O Senhor está falando com você, Que a sua mãe e seu pai, Podem te abandonar, Te rejeitar, Falar que não quer você, Que nunca quis que você nascesse, Mas que ele te quer, Ele te ama, E vem cá para nós, É muito melhor o amor de Deus, Sabe por quê? Porque ele é perfeito, E se você chegou até aqui, Está vivo, Ouvindo essa palavra, Não é uma coincidência, Deus quer falar com você, Como ele te ama, Como ele te deseja, Que todos, Ele deseja que todos, Todos, Tenham tempo, Para ser salvos, Meu amigo e meu amigo, O Senhor Jesus não voltou ainda, Porque é a vontade de Deus, Que muitas pessoas, Muitas pessoas, Elas ainda sejam alcançadas, Para o reino de Deus, Adotados como seus filhos, Filhas, Porque Deus sim, É amor, Ele sabe amar, Ele é o próprio amor, Então a vontade de Deus, É que todos, Tomem conhecimento, Da sua existência, Do seu amor, E receber a salvação, No seu filho, Cristo Jesus, Ele te ama, E você, É vivo, Porque assim ele quis, E ele te desenhou, Cada centímetro, Do seu corpo, Do seu cabelo, A palavra de Deus, Diz que ele teceu você, No ventre da sua mãe, Você sabia? Ele desenhou você, Como um pintor, Que faz um lindo quadro, Ele pintou você, Pensou em cada detalhe, Do seu rosto, Do seu cabelo, Ai, Como o Senhor te ama, E eu estou sentindo, Agora esse amor, E falando para você, Aqui do Espírito Santo, De Deus, Que está aquecendo, Meu coração, Sabe por quê? Ele moveu a mim, Eu não sou ninguém, Eu não sou famosa, Você nem me conhece, Você nunca me viu, E eu estou aqui, Gravando essa mensagem, Para você, Na madrugada, Na expectativa, Nas orações, Minhas, Mas no amor maior, De Deus que me move, A entregar essa mensagem, Para você saber, Que Jesus, Te ama, E Ele, Te quer, Ele não te rejeita, De maneira nenhuma, Você pode, Chamar Ele, Do jeito que você está, Não importa, Os seus pecados, Não importa, Se ninguém mais, Quer te tocar, Quer falar com você, Quer te ouvir, Você pode, Fechar a sua porta, E falar com o Pai, Porque Ele, Te quer, Ele, Te ama, E eu acho, Isso tão lindo, O Senhor, Mover, As pessoas, Para falarem, Para você, Que Jesus, Te ama, É um amor, 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 E hoje, Quer que você conheça Ele, Que você ame Ele, Não pelo que Ele pode te dar, Mas por quem Ele é, E você só poderá conhecê-lo, Se você se entregar, Totalmente a Ele, Se render, A esse lindo, Incomparável amor, Por inteiro, Ele entregou o Seu Filho por inteiro, Para você, Ao seu favor, E Ele espera por você, Pois o amor do Senhor Jesus, Não tem limites, O Senhor não tem preferidos, Mas Ele tem, Filhos e filhas, Que preferem estar na presença dEle, Do que as riquezas, Filhos que preferem, Abrir mão da fama, Da carne, Das obras da carne, De tudo o que esse mundo, Pode oferecer, De luxo e conforto, Para ficar na presença dEle, Filhos e filhas, Que fizeram do seu corpo, Da sua vida, Altares para o Senhor, Onde o Senhor queima, O coração dessas pessoas, E elas espalham, O Evangelho, De Cristo, E se você, Quer conhecer, Esse amor, Que o Senhor, Colocou no coração, Dessas pessoas, Como eu, Que gravo aqui, Para você, Você precisa, Se entregar para Ele, Não tem como, É a mesma coisa, De você ir num país, Que você nunca foi, E você olhar a comida, Do prato do restaurante, E querer julgar, Se ela é boa ou não, Você só vai saber, Se você provar, O amor de Deus, Na palavra diz, Provai, E vede, Como o Senhor é bom, Deus é amor, E Ele é lindo, Ai, O amor de Deus, É incomparável, E eu quero te convidar, Essa manhã, A você se render, Você está ouvindo, Esse fundo musical, Que em português, É traduzido como, Eu me rendo, Eu me rendo, Eu me rendo, Senhor Jesus, Para conhecer-te mais, Para conhecer-te mais, Se você recebe, Essa palavra de Deus, Na sua vida, Abra seus braços, Feche os seus olhos, E diga ao Senhor Jesus, Eu me rendo, Eu me rendo, Eu me rendo, Para conhecer-te mais, Com tudo que eu tenho, Com todo o meu entendimento, Com toda a minha consciência, A minha fé, Eu sei que o Senhor, Está me ouvindo, Eu me rendo, Ao seu amor, Eu estou prostrado, Aqui mais uma vez, E entrego, Tudo ao Senhor, A minha vida, O que eu sou, O que eu penso, Ao Senhor, As minhas razões, Os meus motivos, Os meus sonhos, Eu entrego, Tudo ao Senhor, E digo, Que só o Senhor, É Deus, Só o Senhor, É Deus, Na minha vida, E aí, O Senhor, Vai falar, O seu coração, Porque Ele não rejeita, Aqueles que o buscam, Que você possa aceitar, Esse amor de Deus, Pela graça, Mas que não foi de graça, Custou um alto preço, O Filho de Deus, O Rei, O Senhor dos Senhores, Morreu numa cruz por você, Ele foi, Crucificado, Por causa dos nossos pecados, As nossas transgressões, Ele levou tudo na cruz, Agora, A decisão é sua, A decisão sempre será sua, O amor, Ou o mundo, E até, O próximo, Café com Bíblia, Se Deus quiser, Jesus te ama, E um ótimo feriado, Para você, Que você possa descansar, Na companhia das pessoas, Que te amam, E na presença, De Deus, Que a melhor coisa, É melhor do que qualquer coisa, Desse mundo, É viver na presença, Do Senhor, Tchau, Fica com Deus, E o Senhor, E o Senhor, E o Senhor,